A reforma da Previdência é uma das prioridades do presidente Michel Temer A preocupação com o rombo nas contas do INSS de 146 bilhões de reais justificaria a possível mudança Atualmente o homem pode se aposentar com 65 anos e a mulher 60, com o mínimo de carência de 15 anos de contribuição como explica o gerente executivo do INSS da capital O segurado urbano, a mulher aos 60 anos, o homem aos 65 anos com o mínimo de carência de contribuição por benefício de 15 anos para que tenha direito a aposentadoria por idade A aposentadoria por tempo de contribuição, o homem aos 35 anos, a mulher aos 30 anos E nesse caso, nesse momento incide o fator previdenciário Agora o governo sugere um aumento no tempo de contribuição Ou seja, o brasileiro terá que trabalhar mais para conseguir se aposentar Luiz é advogado, tem 52 anos e 14 anos de contribuição Está preocupado se as regras realmente se efetivarem Acredita que não vai conseguir descansar com renda compatível com a contribuição mensal tão cedo Daqui a pouco o camarada vai ter que trazer como documento para se aposentar o atestado de óbito Gozar a aposentadoria não vai dar tempo Não vai dar tempo de gozar a aposentadoria, só se for no além Não vai dar tempo de gozar a aposentadoria, só se for no além